Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar em uma viagem cheia de surpresas. Até na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer a oficina cerâmica Francisco Brenan, que fica em Pernambuco, na cidade do Recife, propriedade Santos Cosme e Damião. Um museu dedicado à produção de cerâmica e pinturas do artista plástico pernambucano Francisco Brenan. Mas antes de entrar, vamos entender a integração da oficina com o espaço histórico onde ela está. No início do século XVI, Pernambuco já era um grande centro de produção açucareira. No século XVII, engenhos como São Francisco, São João e Santo Antônio dominavam a região e foram determinantes na insurreição pernambucana. No século XIX, na mão de usineiros, a cana-de-açúcar continuava sendo o produto agrícola da vez. E é aí que a família de Brenan começa a aparecer na história. Os avós de Brenan começam a ter uma aproximação com o antigo engenho São João, que era de posse de João Fernandes Vieira, um dos cabeças da insurreição pernambucana. É nesse engenho que o pai de Francisco Brenan cresce e que ele vai adquirir a licença para criar uma olaria em 1917. Em 1971, o Francisco Brenan se faz valer dessa olaria e cria o seu primeiro ateliê. Um ateliê que é reconstruído e construído constantemente por ele até os dias atuais. E nesse ateliê, ele se faz valer desse espaço territorial que, em tempos anteriores, fora um espaço de produção histórica, de ação histórica. E ele não se deixa eximir desse sentimento. O próprio Brenan diz que tudo que é eterno, só é eterno porque se reproduz. Creio que a história também não seja assim. A história é eterna porque está constantemente sendo reinventada. E é isso que Brenan faz. Reinventa a olaria. Usa a terra que antes plantava a cana para produzir agora suas obras. Olá, sejam bem-vindos à Oficina Cerâmica Francisco Brenan. Toda essa estrutura que vocês veem aqui na oficina, ela não surgiu do nada. Ela começou com o projeto visionário do pai do Sr. Francisco, o Sr. Ricardo Lacerda de Almeida Brenan, em 1917. Ele iniciou a Cerâmica São João da Vázia, que fabricava telhas e tijolos. Em 1945, a fábrica fechou e o lugar ficou em ruínas, até Francisco Brenan decidir restaurá-lo em 1971. Ele tinha essa intenção de conservar o espaço tal qual ele conhecia na sua infância, que ele brincava com seus irmãos, ele achava tudo isso um mistério, que pareciam catacumbas, os fornos antigos. Então, ele queria conservar. Não chamar arquitetos ou outras pessoas, porque ele próprio conduzia essa restauração. E é o que vamos ver agora. Um espaço lindo, povoado de cerâmicas, esculturas e painéis. Um trabalho intenso do artista que produziu obras que muitas vezes trazem mais questionamentos do que explicações. Uma obra difícil de entender no primeiro olhar. Logo na entrada, temos a escultura dos comediantes. Eu criei a cabeça de um clérigo, de um cavaleiro com uma cartola, e a cabeça de um soldado com o seu capacete. E aí começaram a me perguntar, quando olhavam essas esculturas, se aquilo dali representava os três poderes. Ora, eu não tenho interesse nenhum por político. Eu fiz uma quarta figura, que é um anão, e passou a ser um quarteto de comediantes. Eles recebem as pessoas que entram, há um sorriso peculiar no lábio deles. Mas, cada uma pessoa que entra, eu acredito que se sente bem-vindo diante desse grupo. Eu já me senti bem-vinda. Delícia passear nesse Museu a Céu Aberto. A Oficina Brenan é, de fato, um museu a céu aberto. É, portanto, um espaço que tenta romper com o conceito formal das quatro paredes, do acervo bem organizado, onde aqui as possibilidades são múltiplas, tanto interativas, na medida em que, numa exposição, a disposição das obras permite a aproximação, o toque, a observação também com as mãos. A Oficina Brenan, ela interage com o meio, ela disponibiliza o seu acervo, ela faz a pesquisa, ela trabalha com a documentação das suas obras, a documentação do artista, e ela, especialmente, se volta para essa desconstrução, de fato, do espaço mais formal. A obra de Brenan tem um peso muito importante na arte contemporânea brasileira. Nós podemos perceber a contribuição do artista, tanto como desenhista, quanto pintor e ceramista. E aqui nós temos, inclusive, um exemplo das possibilidades de produção, que aqui é a escultura cerâmica, uma peça dedicada a Vênus, com uma interpretação simbólica, inclusive do cubismo, nessas formas arredondadas. e uma produção dos anos 70, quando ele se dedica exclusivamente à produção da cerâmica, sem esquecer, em alguns momentos, de que seu início como desenhista e pintor vai também se refletir na volumetria, na textura, na cor, na pigmentação, em sua obra escultórica. Na minha primeira viagem à Europa, em 1949, eu vi uma exposição de Picasso, que eu supunha que era uma exposição de pintura a óleo, quando, na realidade, era uma exposição de cerâmica de Picasso. Fiquei estupefacto com aquilo que estava vendo e verifiquei, de imediato, com a sensação de humilhação e de não ter feito a mesma coisa, de não ter trabalhado também com cerâmica, que eu considerava tolamente como uma arte menor. Não existe cartas de nobreza na arte, seja gravura, desenho, pintura, vitral, escultura, pintura, tudo é a mesma coisa. Agora precisa ser bem feito. Isso é o principal. Nesse primeiro salão, há elementos significativos para representar o pensamento de Brennan. Primeiro, nós podemos observar o mural de Paul Gaubin. É nesse artista que Brennan se inspira para construir o seu sonho bárbaro. O sonho bárbaro de Brennan pretende levar o homem de volta ao homem primitivo, aquele homem que vive realmente sobre as leis da natureza, aquele que sabe que é apenas um fio desse imenso tecido que é a vida, e não aquele que tece toda a trama da natureza. Aqui nós temos uma peça da série Máscaras. Nessa série, Brennan constrói homens sem boca, sem olhos, um homem castrado dentro dessa sociedade civilizada. Essa é uma peça interessante porque, na realidade, é um torso masculino, mas que, ao mesmo tempo, faz um perfil lateral. Tem uma matéria exemplar. e é uma das peças que me agradam. Uma outra temática bem decorrente na obra desse artista é a mitologia greco-romana, a qual se refere à peça Leda e o Cisne, um dos grandes emblemas da sua obra. Leda é um grande exemplo da mulher como um símbolo maior de fertilidade, aquela capaz de ligar o humano ao divino. A primeira vez, confesso que eu não entendi muito essa obra, a segunda também não, mas, aos poucos, eu fui lendo, tentando entender o que significava, mas a leitura inicial foi uma obra bastante erótica, que, em alguns momentos, ela é velada, mas que, em muitas obras, ela é completamente desnuda e chega até a ser um pouco impactante. Nós é que vemos erotismo na obra dele. Ele, talvez, se ache mais à vontade, rompendo com os preconceitos para trabalhar temas desse erotismo. E o erotismo não se traduz apenas na forma, mas também na intenção. Quando ele aborda, na sua pintura, temas como o chapéuzinho vermelho, temas do nu feminino, que estão tratados de forma bastante claras e que ele se sente à vontade para trabalhar. O erotismo nas obras de Brenan está mais ligado ao sentido de perpetuação. E quem melhor do que o próprio artista para nos contar a simbologia presente no seu trabalho? Olha, eu diria a vida e o grande enigma da reprodução. Às vezes você olha, por que é que a vida não é fugaz? Poderia nascer e, de repente, desaparecer e não haver absolutamente a reprodução. A reprodução é um emblema de imortalidade. O próprio ovo é um emblema de imortalidade, porque ele representa a vida e a sua eternidade. E eu fiz questão de marcar aqui no centro desse pátio, aproveitando uma antiga estrutura industrial que eu revesti de cerâmica, fiz esses arcos. Enfim, todos os elementos decorativos, essas presas de elefante, que dão um ar agressivo, propositadamente agressivo, porque, na verdade, é a ideia da defesa do ovo, daquilo que deve ser preservado, a vida que deve ser preservada. A cúpula azul foi pensada para que a luz provoque a sensação de que o ovo está na água. Esse ovo é tão importante que ele precisa ser protegido. Então, temos aqui ao redor do ovo várias espécies que estão protegendo e temos essa muralha Mãe Terra, que é a ideia da mãe, da origem da vida. A figura mais importante, depois do ovo, são esses pássaros que vocês encontram no alto da muralha. Esse pássaro se chama pássaro roca. Essa palavra roca vem da palavra rochedo. A oficina é um espaço múltiplo de descobertas. O Templo do Sacrifício, como todas as obras que estão fora dos espaços fechados da Oficina Brenan, tem uma representação. Na verdade, são instalações que recuperam a história dos povos sul-americanos e da barbárie que foi a exterminação de aztecas, incas. Tanto que, no centro do Templo do Sacrifício, há uma escultura, uma cabeça aprisionada, mostrando que, de fato, de heróis e de algóis, existe muito em cada personagem. Bom, depois do Templo do Sacrifício, onde nós tratamos um pouco das tragédias, vamos falar da Coluna Sem Fim. É uma obra construída exatamente para homenagear a vida. A Coluna Sem Fim é, mais uma vez, um tema remissivo do ovo primordial, da construção da vida. Mas essa vida também nos leva a preocupações com a conservação do planeta. E aí, o que nós podemos ver é que na obra Teorema, de 2007, uma representação do homem aqui sendo alçada uma condição quase que de resgate, é o planeta e a flecha que aponta para o grande responsável por essa degradação, que é o homem. Agora vamos conhecer a Capela da Imaculada Conceição. Ela foi feita por Brenan para pagar uma promessa feita pelo pai à sua avó, devota da santa. O artista fez questão de manter traços originais da construção misturados a elementos modernos. A capela tem a função de homenagear a santa e guardar os ossos da família Brenan. Bonita homenagem! No próximo bloco, vamos conhecer mais um pouco da obra de Brenan e conhecer os fornos, onde tudo começou. Fica aí que eu já volto! Estamos de volta à Oficina Cerâmica Francisco Brenan, pintor, artista plástico e ceramista pernambucano. A oficina é, ao mesmo tempo, museu e ateliê. Nos jardins ficam exposições permanentes, murais, painéis e esculturas, cerca de duas mil peças, todos idealizados dentro da concepção de não alterar o projeto original do lugar. A oficina foi criada pelo artista em 1971, a partir da reconstrução da velha fábrica de cerâmica do pai, que estava abandonada. Pouco a pouco, isso foi tomando forma, e como eram largos espaços para preencher, me passou pela cabeça de criar um compromisso com o próprio espaço onde eu estava trabalhando. E, portanto, essas peças, na sua maioria, devem permanecer aqui, não devem sair daqui. Criar raízes, como uma árvore cria raiz, dali ela não pode ser transplantada. Logo na entrada, nós podemos observar a estrutura intacta do edifício, da antiga olaria, da antiga cerâmica São João da Vázia. Nós podemos observar o madeirame, podemos observar também o telhado, que é o mesmo, a estrutura das paredes são as mesmas. Então, nesse espaço, nesse salão, nós vamos encontrar algumas obras que conversam com essa arquitetura, que são os murais cerâmicos, as esculturas e o símbolo de Oxóssi. Oxóssi é o orixá protetor das caças e das matas. Nesse espaço, o visitante pode experimentar como foi esse processo de transformação do que era a olaria São João para o que é hoje, a oficina cerâmica de Francisco Brenan. Essa era a sala dos forços e os fornos da antiga olaria. Esse forno central não resistiu às ações do tempo e o artista aproveita o que sobrou da sua estrutura para construir o seu anfiteatro. A decoração foi inspirada nas antigas banheiras romanas, onde, enquanto os homens se banhavam, as mulheres lhe serviam banquetes. Os dois outros fornos que permaneceram de pé foram transformados internamente com instalações artísticas e dentro dele, o artista transforma em um ambiente mágico. Pode-se observar todo o aspecto sombrio da arte de Brenan. Ele foi o primeiro lugar a ser reconstruído pelo artista quando ele chegou aqui em 71. Ele diz que o forno era o coração da fábrica, por onde ela tinha que renascer também. Desde então, Brenan produziu um acervo gigantesco com seu processo particular de concepção e realização. Cada peça nos surpreende não apenas na forma, mas também na temática, nas possibilidades de interpretação poética. E aí é que a gente vê, de fato, que a escultura teria que acontecer, porque o desenho e a pintura aprisionam a dimensão da forma. Enquanto que a escultura você tem possibilidades, digamos assim, romper com a estrutura do papel e da tela por grandes dimensões. Então, não é à toa que a gente tem no pátio os gatos, os pássaros roca, são possibilidades de tratar dessas figuras, desses elementos que estão muito ligados à questão mitológica, mas também com a dimensão que merece o próprio meio ambiente, o próprio espaço. As esculturas de Brenan apresentam caráter de tótens ou se relacionam com os signos da tradição popular. Essa é a Praça Burle Marx. Nela, nós podemos ver os cisnes negros, que são símbolos do feminino, do fascínio, dos mistérios e, acima de tudo, da fertilidade desse gênero. Dentre as esculturas, nós podemos destacar as vênus, que conversam com a simbologia dos cisnes negros. As vênus de Brenan se assemelham às vênus do período paleolítico na pré-história. Aqueles homens faziam esculturas de mulheres com os ícones de fertilidade todos destacados, os seios, as nádegas, as vaginas, o próprio ventre, para ritualizar as mulheres por sua potência geradora de vida. A arquitetura eterniza e glorifica alguma coisa. Por isso, não pode haver arquitetura onde não há nada a glorificar. Essa inscrição complementa o sentido da obra de Brenan e justifica sua ligação com a arquitetura. A gente vai conhecer agora um espaço chamado Academia. Não é Academia, é Academia, porque ele está escrito em italiano, porque o Francisco Brenan quis fazer uma homenagem à Academia de Belas Artes que existe em Veneza, na Itália. A Academia existe desde 2003 e é o logopical que ele mais gosta do museu inteiro, pois é aqui que ele guarda uma boa parte da sua paixão, do início dele como artista, suas pinturas. A Academia foi um espaço pensado por Brenan para reunir os trabalhos de desenho e pintura que está bastante presente em toda a exposição, desde o início da sua carreira, da sua obra pictórica, nos anos 40 e 50, na França, em Paris, quando a primeira esposa dele, Dona Débora, servia de modelo nos seus desenhos. A exposição começa com a coleção Florais, que é exatamente a obra inicial, digamos assim, a obra germinal na obra de Brenan. São as formas florais e de frutos onde, na verdade, já se percebe essa erotização. Os desenhos para Brenan já suscitam as formas eróticas, quer dizer, a natureza é quem quase que inspira a tomada de caminhos. Saindo desse lado floral, a gente vai se reparar com o restante do espaço representado pelas mulheres que o Francisco Brenan pintou. Ele acredita que as mulheres guardam um grande segredo, que ela tem um grande mistério. E esses quadros fazem parte da tentativa desse artista de desvendar esse mistério. É importante citar a Batalha dos Guararapes como aquele que marca historicamente a produção de Brenan com uma temática voltada para a questão da nacionalidade brasileira. E ele retrata isso de forma curiosa quando insere alguns personagens reais e da contemporaneidade na sua representação. Aqui nós podemos perceber as cores, as texturas e as temáticas da obra de Brenan. Essa é a Alia, mais uma das suas degoladas, das suas mulheres trágicas. Alia era da mitologia grega, esposa de Poseidon. Afrodite enlouqueceu seis filhos de Alia, que por causa dessa loucura abusaram o corpo da mulher. Enfurecido por causa da ação dos jovens, Poseidon ataca eles com o seu tridente e depois devolve eles para a terra para que ela os devore. Depois disso, Alia enlouquece e se atira ao mar. Lara é talvez a mais famosa das suas degoladas. Ela fez confidência sobre as traições de Zeus. E por causa disso, o Deus mandou que Mercúrio arrancasse a sua língua e enviasse a mulher para o submundo. Lá, Lara passa a ser chamada da ninfa do silêncio, aquela que guarda as águas do submundo. O que a torna famosa é esta lágrima, que não foi Brenan que fez. Uma das vezes que a peça foi ao forno queimar, caiu sobre a face uma resina das outras queimas e deu esse aspecto de lágrima. O artista ficou maravilhado, já que ele tem um respeito muito místico pelo fogo. Brenan tem um quê de místico, um quê de mágico. Essa é a sua essência. A mensagem aos jovens é a mensagem mais antiga do mundo. Inclusive, deve até despertar, deve despertar sorriso em vocês, porque eu vejo vocês agarrados com notebook, com telefone celulares, com computadores, etc, etc. Não se esqueçam dos livros. Não se esqueçam dos livros. Não existe nada mais mágico do que um livro. Eu aprendi tudo com os livros e continuo a aprender. Não me solto deles. muito obrigada por terem vindo ao nosso museu. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o museu é um espaço dinâmico onde obras e visitantes se interagem. Esse espaço é para você. Venha nos visitar. Mas venha mesmo, porque é muito interessante. Para ter mais informações, entre no site e não esqueça de anotar o endereço. Tchau, pessoal. Até o próximo museu. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e fortes. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. contempl呼 de copas становam que transformam て, tentativas, tranus, e Transcrição e Legendas Pedro Negri